E iniciamos assim mais um programa, o Salmo do dia. O Salmo de hoje é o Salmo 79, 80, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber deste-nos um pranto copioso. Para os vizinhos somos causas de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. O Salmo 79, 80 é um Salmo responsorial, a primeira leitura, que nesses dias, como nós estamos acompanhando, é tirado do segundo livro do profeta Samuel, que vai narrando a vida de Davi. E hoje nós vamos ver um episódio de como Davi contempla a morte de Saúl e de seu filho Jônatas. Nós que estamos acompanhando, sabemos que Saúl era o rei ungido por Deus, mas que o seu coração se afastou de Deus. E um dos sinais claros do seu afastamento era a sua perseguição a Davi, uma perseguição injusta, iníqua. Mas quando Saúl é morto, e Davi sabe, Davi chora, Davi se comove de compaixão. E como nós estamos acompanhando nesses dias, estamos vendo Davi como uma prefiguração de Jesus. Aquele que chora pelos inimigos, bem-aventurados os que choram. É aquele que no alto da cruz vai dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele que clama misericórdia por aqueles que naquele momento estão o matando. As palavras do salmista podem nos parecer, num primeiro momento, essas lágrimas até quando sem ovos e irritais. Essa sinceridade de colocar os sentimentos mais profundos do coração diante de Deus pode parecer um desrespeito. Mas, na verdade, não é. Com os salmistas, nós aprendemos a expressar a nossa oração com a sinceridade do nosso coração. Com aquilo que realmente estamos passando e sentindo. Sabendo que Deus é perfeito e santo. Mas, que nós podemos, diante dele, ser plenamente sinceros. Porque só diante de Deus, unicamente diante dele, nós podemos ser 100% sinceros. E, por isso, vamos rezar mais uma vez, junto com o salmista, aprendendo com ele a expressar com sinceridade a verdade do nosso coração. Rezando mais uma vez a segunda estrofa do Salmo 79, 80, que diz Até quando, ó Senhor, vos irritais, apesar da oração do vosso povo? Vós nos destes a comer o pão das lágrimas, e a beber destes um pranto copioso. Para os vizinhos, somos causas de contenda, de zombaria para os nossos inimigos. Amém.